Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre, vou colocar o nome de hashtag somos todos irmãos Essa mensagem é para os racistas de plantão, tanto os pobres como os ricos Eu tenho para dizer para vocês que historicamente está provado que o ser humano surge na África As diferenças éticas ocorrem porque os primeiros cidadãos que nasceram no continente africano Eles por morarem ao relento, ou seja, sem abrigo, serem caçadores e coletores Eles se submetiam a mais raios solares E o próprio organismo deles foram produzindo uma substância chamada melanina Substância esta que escureceu a pele dos nossos irmãos africanos E portanto não há diferença entre negros, brancos e amarelos Quem acha isto é um preconceituoso Se as pessoas, como diriam Mandiba, Nelson Mandela São ensinadas a odiar pela cor da pele Elas podem ser ensinadas a não odiar E criar um senso de imandade E sobre o povo europeu, o que acontece? Eles não passaram pela mesma questão dos povos africanos Porque eles começaram com o aumento do fluxo migratório Os europeus, os que fixaram na chamada Euroásia Que antigamente compreendiam a Europa e a Ásia Não passaram por esse fenômeno Por exemplo, os europeus, eles começaram a viver em cavernas Produzir seu próprio alimento Criar animais Que muitos serviram de alimentação também E com isso, o europeu não desenvolveu a substância Pelo fato que a Europa é um continente mais frio Por isso, e por esses fatores E quanto a Ásia? A Ásia é um continente que fica entre os dois continentes em questão Ou seja, algumas partes da atual Ásia Ela recebe mais incidência de calor Tipo a Índia E outras não Como a China Japão Não tão grande E os primeiros aborígenes da Oceania Estima-se que eles vieram do continente africano por mar E alcançaram as ilhas da Oceania Portanto, eram originários da África E os povos pré-colombianos? Da onde eles vieram? Há teorias, por exemplo, que eles surgiram Eles vieram através do Estreito de Beni E outros diziam que eles viram para o Brasil O continente americano através do mar mesmo Da sincronavegação Teorias divergentes Mas existem provas que a origem dos povos americanos tem um pezinho na África também E portanto, para esses preconceituosos A vida humana surgiu na África Por isso o título desse vídeo Somos todos irmãos E devemos nos amar uns aos outros E falou galera!